O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola A metralhadora Cajuca Granada A metralhadora Cajuca Granada Quando ela impina a bunda e começa a atirar Aplupou, atirou O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola A metralhadora A metralhadora Cajuca Granada Parece uma pistola A metralhadora Cajuca Cajuca Granada Cajuca A metralhadora E minhas transportes, misturado Fim de Produções